Um feminicídio tentado foi registrado no Vale do Aço. Uma enfermeira de 42 anos foi esfaqueada em Ipatinga. Segundo a polícia, ela foi agredida pelo ex-namorado, que além das facadas, roubou o carro da vítima. Uai, Gisele, que ocorrência esquisita é essa? Ô, Nico, pois é, toda vez que a gente traz uma ocorrência como essa, situações como essa, como foi falado agora há pouco também, eu sempre me pergunto quando isso vai acabar, quando essas agressões, tentativas de feminicídio, feminicídio vão acabar. Eu sempre faço essa pergunta, é realmente de indignar. Essa enfermeira de 42 anos, ela foi atacada pelo ex-namorado no bairro Iguaçu. Nessa segunda-feira, ele invadiu o apartamento dela e agrediu com golpes de faca. Depois de agredi-la, ele ainda roubou o carro dela. As pessoas que estavam ali perto, presenciando, tentaram impedir, inclusive, de que ele levasse o carro da vítima, né? Inclusive, nessa tentativa, um dos vidros do carro foi quebrado, mas não teve jeito. Ele fugiu em direção à BR-381, segundo testemunhas, na saída de Ipatinga para governador Valadares. A vítima teve ferimentos no abdômen, braço, perna e foi socorrida. Ficou internada em um hospital, Nico. Agora, o que chama atenção nesta ocorrência e que deixa a gente um pouco mais indignado é que contra este homem havia uma medida protetiva em favor da mulher. Ele não poderia se aproximar dela justamente porque ela já havia sido vítima de agressões por ele, tinha boletins de ocorrência, então ele estaria terminantemente proibido de aproximar da vítima. E a gente, inclusive, por ordem judicial, né? E a gente viu aí que, neste caso, essa medida protetiva, e eu vou até arriscar que eu acredito que, na maioria das vezes, não se resolva muito essa situação. Uma coisa um pouco bastante polêmica, inclusive, de falar. O fato é que o que a gente tem visto nos noticiários, o que a gente vê nos jornais diariamente, é que as coisas precisam mudar. Fato é este. A situação, ela precisa mudar porque é uma pergunta que não quer calar, né? Quando as mulheres, até quando as mulheres vão continuar sendo vítimas, até quando elas irão continuar sendo mortas por ex-companheiros ou até mesmo pelos próprios companheiros, maridos e namorados. Volto com você, Ninho. E soa melhor quando vem de você essa fala, Gisele. O protesto está registrado, está em ordem. Você não se arriscou, não. Você falou perfeitamente. E tem um time de magistrados que acompanha o Balão Geral, aqui, juízes das comarcas aqui, diversas da nossa área de cobertura, e eles sabem do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma justiça ineficaz, de uma medida protetiva que não protege a nada. Tem botão de pânico em algumas cidades, tem telefone, tem símbolo que a pessoa faz com a mão para dizer que o sujeito está fazendo isso aqui ou outro, mas não resolve. Mas não resolve. Perfeita a sua fala. Eu endosso. Eu endosso. Você, na condição de mulher, falou e falou bem. E a pergunta que você fez, Gisele, que o apresentador não tem resposta, ela será transmitida à nossa audiência plena, mas será transmitida ao mundo e a quem possa endereçar ou interessar. Até quando nós vamos falar aqui de feminicídio? Até quando? Está feita a pergunta? Obrigado, viu, Gisele?